A Gira Anda e não tem perna E vai nunca vai se acabar Todo mundo usa a gira Até mesmo pra namorar Todo mundo usa a gira Até mesmo pra namorar Quando vai falar com a moça Foi a Gira por sonar Vamos fazer uma transa Vê se vai na minha tá Vamos fazer uma transa Vê se vai na minha tá Falo isso com capricho Pois é isso daí bicho Corta essa pra variar Quando acerta diz que faz O coreto balançar Quando acerta diz que faz O coreto balançar Vai descorar uma nota Vai bater aquele fraco O namorou é juntinho E o pai tem que concordar O namorou é juntinho E o pai tem que concordar Se não concordar já era Nós estamos em outra era Estou por dentro do dia Se não concordar já era Nós estamos em outra era Estou por dentro do dia